Legal, estou aqui com o nosso técnico Joel Prezner. Bom, dever cumprido nessa última rodada. Galo permanece na segunda divisão, professor. O objetivo nosso foi alcançado. Era escapar do rebaixamento. Eu assumi com essa responsabilidade nesses três últimos jogos de livrar a equipe do rebaixamento. Foi um aproveitamento de 50%. Foi uma vitória, um empate e uma derrota. Mas por tudo que aconteceu lá no passado, estava se tornando muito difícil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu o objetivo. Os jogadores também se empenharam nesse jogo. E a gente conseguiu o objetivo principal. Isso que é mais importante. Comemorar aí, porque é motivo para se comemorar por tudo que aconteceu nos bastidores, pouca gente ficou sabendo, mas aconteceu muita coisa no extracampo. Isso conturbou o ambiente. Ficou muito difícil de trabalhar. Mas os jogadores foram guerreiros. Nós da comissão, sobrou eu, Orlando e Erlissa na comissão técnica. Todos foram guerreiros. Ficamos até o final. Ruimos osso. Não pulamos do barco em nenhum momento. E está aí a recompensa. A gente conseguiu esse fato de levar a equipe do bastimento. nós temos mais coisas. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti